É isso que elas querem, reizinho das ES, é o Benso E o Miguel, é DJ Pop, segura essa Com essa cara de safada com um beijinho na boca Viu os trajes dos moleques, sabe que é vida louca Então brota na favela, cola com o bandido corre Da cama, da cama tu gama, não fica impossível Vem com o Chico, cheia de tesão, com o João Oi de Rebob, vim com o G, é de tesão Vem com o G, é de tesão Vem com o G, é de tesão, João E o Miguel, é DJ Pop, segura essa Com essa cara de safada com um beijinho na boca Viu os trajes dos moleques, sabe que é vida louca Então brota na favela, cola com o bandido corre Da cama, da cama tu gama, não fica impossível Vem com o Chico, cheia de tesão, com o João Oi de Rebob, vim com o G, é de tesão Estou aqui, pra patear um dan, pra patear um dan Aqui, diretamente Estou Eslovak Estou Eslovak Transcrição e Legendas Pedro Negri